Olha que legal aqui, a gente trouxe isso aqui, sabe aquele dia gostoso? Pode ser na praia, no campo, aquele dia agradável com aquela temperatura de mais ou menos 20 graus, uma temperatura gostosa, aquele solzinho das 9 da manhã, começa a bater na janela. E você sabe que esse dia será o dia mais quente do ano, porque a temperatura a partir de agora começa a subir para 22, 23, 24, 25 graus, você começa a sentir o calor tomando conta do seu corpo a partir de agora. 27, 28, 30, 35 graus agora, 36, 37, começa a sentir o suor escorrendo pela sua testa, pela sua nuca. É um calor insuportável, 40 graus agora, começa a sentir, começa a se abanar, só isso que te alivia. Se abana, só se abanando que te alivia. 43 graus agora, ai que calor insuportável, vai se abanando, isso, se abana, isso. Você sente o suor escorrendo pela sua nuca, pela sua testa, é muito, muito quente. É um calor insuportável e calor atrai mosca, aquele monte de mosca começa a chegar na sua frente. Espanta as moscas, espanta, espanta. Isso, é muita mosca. Isso, 50 graus agora, como se você estivesse no deserto. Abana o coleguinha do lado para ajudar. Abana, isso, ajuda o colega. 53 graus. Ai, que calor insuportável, sua mão fica completamente suada. Escorrendo o suor pela sua mão, pela sua nuca, pela sua testa. Mas claro, aquele ventinho gostoso, lá do sul começa a bater. Ai, vai aliviando cada vez mais. E a temperatura a partir de agora começa a cair. 30, 20. 19 graus agora. Começa a fazer frio. Um frio insuportável. E a temperatura começa a cair, você começa a tremer. Começa a sentir o frio tomando conta do seu corpo. Aquele frio que vem de dentro do osso. Isso, 10, 9, 8 graus agora. 7. Ai, que frio insuportável. Começa a tremer de frio. Só o amiguinho do lado que te esquenta. Abraça o colega. Isso, isso. Menos 2 graus agora. Ai, que frio insuportável. Começa a tremer de frio. É muito frio. 3, 2, 1. Olhos abertos. E a temperatura volta completamente ao normal. Você se sente muito bem. Vocês são amigos? Vocês se conhecem? Não. Estava frio, hein, irmão? Vem cá. Vieram juntas? Não. Não. Não? Não se conhece? Não. Então, vem cá. Você conhece alguém aqui, Rebocão? Só a família, né? Só a família, só. Ah, legal. Você senta aqui, moça. Seu nome mesmo? Bonilha. 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 Isso. Tá bom. E aí, com a família? E aí, com a família.